OBS Vitor Santos Há quem não acredita no amor Eu também não acreditava Mas hoje eu acredito Não tenho medo de assumir O que é puro, é real E é verdadeiro Confesso que só durmo bem perto de ti Tu és a flor mais bela que é no meu jardim Pois só você me faz tão bem Só você e mais ninguém Eu sou um homem e erro Mas és tudo pra mim Bem mais duro que um ferro Meu amor não tem fim Eu te dou o meu amor E recebo teu calor Dá um sorriso pra mim E eu perco a direção Sem a tua mão Não sinto a minha vida Com você e tudo É tudo que eu tenho É tudo que eu tenho Que bom Eres o meu bombom Eu sou fred, dai que bom Tu és a minha doce Tu és a minha vida Já te disse o meu bombom Ao teu lado Fico à toa Fico tipo Estou tontão Com as palavras Sem mal Fico em confusão Sem direção Não quero perderte Nem quero viver sem O teu amor O teu amor Tu me fazes tão bem Que eu me sinto no além O meu amor Eu juro nunca Deve que te malar Confia em mim Pois nunca tu Te vai decepcionar O meu amor É bem maior Tudo E eu perco a direção Sem a tua mão Não sinto a minha vida Com você e tudo Que eu tenho Que bom És o meu bombom Eu sou fred, dai que bom Senti Perco a direção Sem a tua mão Sinto a minha vida E você e tudo Que eu tenho Que bom És o meu bombom Eu sou fred, dai que bom Tu és a minha personal Aqui nenhuma joia Brilha mais que tu Pra mim nenhum tesouro Chega perto Te amo tanto Sem ti não sei viver Sou ao teu lado É que eu sinto prazer Prazer em te tocar Prazer em te amar Prazer em te fazer E eu perco a direção Sem a tua mão Não sinto a minha vida Com você e tudo Que eu tenho Que bom És o meu bombom Eu sou fred, dai que bom Senti Perco a direção Sem a tua mão Sem a tua mão Sem a tua mão Sinto a minha vida Sinto a minha vida Você e tudo Que eu tenho de bom Eu tenho de bom És o meu bombom És o meu bombom Eu sou fred, dai que bom Ai que bom Tu és a minha personalidade E és E és E és E és E és Fiz tudo isso Não estou Que sinto por ti E é graças a esse sentimento Tão forte Que hoje Estou aqui Sentimento Tão bonito Que se chama amor Eu sinto por ti Yeah Eu sinto por ti Yeah Eu sinto por ti Eu sinto por ti